Em 1992, duas equipes cariocas chegavam pela segunda vez a final de um campeonato brasileiro. Flamengo e Botafogo. No primeiro jogo, comandado pelo veterano Júnior, o Flamengo mostrava que era mais forte. E o meio campista Nélio colocava o Mengo ainda mais perto do título. O goleador gaúcho decretava a vantagem do Flamengo fechando o placar. Fla 3, bota 0. O pentacampeonato estava a um passo de ser conquistado. No segundo jogo decisivo, o empate já era mais que suficiente para o Flamengo. Novamente Júnior era o destaque do jogo. E que destaque! Júlio César marcou o segundo para delírio da galera flamenguista. Parecia estar a caminho uma nova goleada. O Botafogo se encheu de coragem e começou a reagir. Piquete descontou. O Botafogo ainda teve tempo para empatar, com Valdeir marcando de pênalti. Final, Flamengo 2, Botafogo também 2. Mengo, pentacampeão brasileiro de futebol. Um título inédito na história do clube do Rio de Janeiro. Tchau! E aí Legenda por Sônia Ruberti